Você ganhou algum presente, assim, de Natal? Aí vai precisar trocar? Não tá sabendo como? Então, assim, ó, após as confraternizações, né, de fim de ano, é chegada a hora da gente trocar aquele presente que veio com defeito ou que, de repente, você não gostou. Mas será que toda troca é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor? Pra esclarecer quais são os seus direitos ao trocar presentes, eu recebo aqui na nossa casa a coordenadora regional do PROCON São Paulo, Maria Augusta. Seja bem-vinda ao nosso Santa Receita, agora pessoalmente. Muito bom, né? Boa tarde, Álvia. Boa tarde. Feliz Ano Novo pra você. Pra você também, pros telespectadores, né, que todos aí realizem os sonhos. Amém. Né, deste Ano Novo, né? Deste novo ano, amém, viu, Maria Augusta? Deixa eu fazer a primeira pergunta. Tudo que a gente ganha ou, de repente, compra, a gente pode trocar? Não obrigatoriamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê a troca como uma coisa obrigatória, a não ser que a empresa ofereça essa troca. Por quê? Porque a partir do momento que ela oferece, ainda que seja uma plaquinha dizendo não trocamos aos sábados, significa que nos outros dias da semana ela troca. Boa. Ou o vendedor que se dirige ao consumidor e diz, não, se não servir ou se a pessoa não gostar, você pode vir trocar. A partir do momento que ela oferece, esta oferta passa a integrar o contrato que foi firmado de compra e venda. E aí, sim, a empresa passa a ser obrigada a efetuar a troca. Mas se ela não disse nada ou avisou, não existe troca, não existe troca. Se ela tiver uma placa dizendo que ela não faz troca, a lei não obriga a fazer. Então, a pessoa, se ela vai dar isso de presente e ela tem dúvida se vai servir, se vai ficar bom na pessoa, se a pessoa vai gostar do produto, então que ela procure uma outra empresa que ofereça esta possibilidade. Mas aí ofereceu. Aí chega lá pra trocar. Quando a gente vai trocar algo, o que a gente tem que ter em mente? Por exemplo, nem sempre a gente vai estar com a nota porque às vezes é presente. É o que a gente tem que prestar atenção. É importante, quando é feita essa oferta, pode levar porque se não servir ou não gostar a gente troca, que a pessoa faça mais perguntas. É que muitas vezes, nessa hora, a gente está tão corrido, é tanta coisa que a gente tem que pensar, tanta gente que a gente precisa comprar a lembrancinha que a gente acaba esquecendo. Mas de que forma é feita a troca? A maioria das empresas, elas pedem que não seja rompido a etiqueta da roupa, por exemplo. O mesmo do brinquedo, que seja mantida a caixa. Algumas redes dizem, você pode trocar em qualquer unidade, outras dizem, não, você só pode trocar nesta unidade. Então, estes detalhes, eles são importantes. Porque como não é uma obrigatoriedade legal, a empresa pode dizer em que condições ela efetua essa troca. E de repente, aquela loja troca daquela rede e outra não troca. Sim, perfeitamente. Então, é importante que ela saiba aquilo que ela está levando e em que condições ela vai poder trocar. A questão da nota fiscal, para nós, do PROCON, ela pode não ter a nota fiscal, mas ela tem o canhoto do cartão, por exemplo, comprovando que ela fez a compra naquela loja. Isso, para nós, já é suficiente. Já é uma comprovação de que ela comprou naquele estabelecimento. E aí, que ela poderia estar fazendo a troca. Sim. E se o produto vem com defeito? O defeito está previsto dentro do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18, ele fala sobre isso. Então, sempre que o produto apresentar defeito, o fabricante, ele tem o prazo de 30 dias para solucionar o defeito. Aí, a gente entra numa questão. Então, eu compro um sapato. E eu sei a marca do sapato, mas eu não sei como acessar o fabricante. Se eu não tenho, na caixa, ou enfim, na embalagem do produto, a informação de como eu acesso o fabricante, então eu responsabilizo o comerciante. Então, o PROCON vai acionar o comerciante para que ele providencie a solução do defeito. Alguns defeitos não são solucionáveis. Quer dizer, a roupa veio com rasgo de cima e embaixo. Sim, você vai costurar? Como é que você vai costurar? Ela não está descosturada, ela está rasgada. Isso não soluciona o problema. Então, a empresa tem que trocar o produto. Quer dizer, esse bom senso é importante. Tanto o consumidor quanto o fornecedor tenham esse bom senso na hora de resolver a questão. Ah, não, mas é um problema simples que dá para solucionar. É uma barra desfeita perfeitamente. Então, refaça a barra e no prazo de 30 dias. Se não resolver no prazo de 30 dias, aí sim o consumidor pode pedir e é ele que decide. Se ele quer a troca do produto ou se ele quer a devolução do dinheiro dele. Monetariamente corrigido. Ah, importante. Porque a gente está falando de coisa de roupa, de coisas às vezes mais baratas, mas a gente também está falando de coisas grandes. Mais caras. De uma TV, de um rádio, de uma televisão, de uma geladeira, de uma cama. Enfim, nós estamos falando dos grandes e dos pequenos produtos. Todo produto durável está assegurado pelo código. Então, é importante que as pessoas busquem aí os canais adequados. Se é um problema que dá para resolver, ela leva ou para o fornecedor ou entra em contato com o fabricante através do 0800 e ele tem os 30 dias. Se é uma coisa que não tem solução, ou a loja ou o fabricante tem que providenciar a troca do produto. Isso a gente está falando de uma coisa que você comprou, ganhou e viu de imediato. Mas e se de repente eu comprei que seja um aspirador? E aí passou já 30 dias, porque eu acabei de comprar, ele é novo, mas 30 dias ainda é um mês só. E aí de repente ele deu algum defeito. O que a gente faz? É, os 30 dias não é o prazo para dar o defeito. Sim, é para troca, né? A garantia legal, a garantia legal de qualquer produto durável é de 90 dias. O produto não durável, eu sempre brinco, né? É uma caneta, um produto não durável. Porque a hora que acabar a tinta, ela se esgotou. Então, a garantia é 30 dias. Mas o produto durável, e aí nós estamos falando de tudo que a gente falou até agora, né? A roupa, o sapato, os grandes presentes, a garantia é de 90 dias. 30 dias é o prazo que a empresa tem para solucionar o defeito. Então, essa é a garantia legal. Alguns produtos e muitos produtos têm uma garantia contratual. Sim. Que é uma garantia que é oferecida pelo fabricante ou pelo lojista após esses 30 dias, esses 90 dias. Então, essa garantia se soma, tá? É importante que as pessoas fiquem atentas ao termo de garantia para ver o que ele diz. Alguns termos de garantia vão dizer assim, a garantia é de um ano, incluindo os 90 dias. Então, na verdade, eles estão oferecendo 9 meses, somando com os 90 dias que é garantido por lei. Então, é bom a gente ficar bem atento nesse prazo, né? Sim. E aí, neste caso, funciona da mesma forma. Eles vão ter 30 dias para solucionar o problema ou devolver dinheiro. Isso. Passado esse prazo, a pessoa pode ir lá e dizer, eu não quero mais, eu quero o meu dinheiro de volta. E a empresa tem que devolver monetariamente atualizado o dinheiro. Isso, sim. Aconteceu um defeito, mas eu não contribuí, né? Porque também é possível. Como é que a empresa, de repente, pode falar, ah, mas ela derrubou isso daqui. Isso não aconteceria se não tivesse uma queda, por exemplo? E aí, como é que funciona? A gente vive até hoje muito isso em relação ao telefone celular, né? Tem situações que o consumidor diz, não, eu afirmo que não houve queda, que não molhou. E muitas vezes, a resposta da empresa vem dizendo que tem uma oxidação na placa. Então, a empresa precisa mandar um laudo técnico, assinado por um técnico responsável, dizendo que aquilo está oxidado. E aí, a discussão passa, então, para o âmbito judicial, tá? Porque não basta só ele dizer, ah, isso foi mau uso. Não, mau uso é uma coisa muito genérica. O que é o mau uso? O que é o mau uso de um sapato? Eu pisei no chão e ele quebrou. Sim, mas não é só pisar. Isso é mau uso, mas ele é feito para isso. A gente teve, por exemplo, só muitos anos, hoje eu não vejo mais isso, mas logo no começo da telefonia celular, o pessoal dizia assim, não, porque se o ouvido dela suar, já oxida. Então, como é que ele vai falar no telefone, que naquele tempo nem tinha viva a voz? Como é que ele vai falar no telefone se ele não pode encostar o telefone no ouvido? No ouvido. Então, essas coisas precisam ficar claras e o consumidor tem que conhecer seus direitos para ele ir lá e reclamar e fazer valer esse direito, né? Com certeza. A gente tem uma perguntinha, você chegou até a falar um pouquinho disso, mas acho que ela ficou com dúvida aqui, da Tatiana de São Paulo. A B, boa tarde, boa tarde, Tati. Posso fazer uma troca, mesmo sem ter a nota fiscal, uma vez que foi presente? Obrigada, adoro o seu programa. Um beijo para você, Tati. E aí? Olha, aí vai depender da loja. Tem lojas que dizem, não, não precisa trazer. Eu sei que os grandes presentes, por exemplo, você vai dar uma máquina de lavar roupa, de presente de casamento para a sua filhada. Muito bem, dê com a nota, porque a hora que ela precisar da assistência técnica, qualquer ação dela no sentido de exercer o seu direito à garantia, ela vai precisar da nota. Da nota. Não tem vergonha nenhuma em a gente dar a nota. Agora, você deu uma sandália e você não esperava que isso desse um problema, primeiro procura a loja. Você tem lá os dados da loja. Se a loja disser, eu preciso da nota, entra em contato com quem te deu o presente e peça para a pessoa te fornecer a nota ou o comprovante de pagamento, identificando a empresa onde ela comprou, porque aí dá para a gente trabalhar a questão. E muitas vezes, se o consumidor diz assim, olha, então tá bom, então eu vou procurar o Procon, muitas vezes dizer que vai procurar o Procon já dá uma resolvida no problema, já é meio caminho andado para solucionar. E uma outra pergunta, quando as pessoas vão fazer essa troca e de repente a loja fala assim, ah, mas vai ter que interar algum valor, ou de repente o produto entrou na promoção e a pessoa pagou mais caro e agora, ai, perdi dinheiro. Como que isso funciona? A questão da promoção, ela é sempre muito delicada, porque vale tanto quando a pessoa vai trocar por um outro produto, porque aí a loja quer trocar pelo produto do preço promocional e não por um outro produto do preço original, quanto quando a pessoa vai reaver o dinheiro. Nos dois casos, vale o que tá na nota. Tá. Tá? Então, se foi comprado por 50 reais, mesmo que hoje esteja custando 25, ela vai trocar por um produto de 50, tá? Agora, se ela vê um produto lá com um preço diferenciado, isso é sempre uma negociação. Se ela vê um produto que custa 60, e a empresa diz, não, você vai ter que me... Você paga a diferença de 10 reais? Aí é uma avaliação que ela vai fazer. Pago ou não pago? Ela não é obrigada. Mas ela pode dizer, não, eu quero um produto do mesmo valor. Tá? Que não precisa ser o mesmo produto, mas que seja do mesmo valor. E às vezes o consumidor liga pra gente e diz assim, mas se o produto tá custando 25, eu posso levar dois? Não. 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 Você ganhou um, foi pago 50, tá custando 25 hoje, porque depois da venda e entrou em promoção, você vai levar um, um item, porque você não tá levando por 25, você tá levando por 50, que foi o preço que foi pago pelo teu presente. Foi um produto. É isso. Perfeito. Qualquer dúvida, Procon? Procon. Os Procons municipais aqui na região estão todos aptos a atender e fazem isso com muita qualidade. Então, busquem aí os Procons municipais. Pras pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguem ir ao Procon, enfim, ou por questão de trabalho, existe a alternativa de fazer a reclamação virtual através do site da Fundação Procon de São Paulo. Então, ela faz um atendimento todo virtual, escaneia os comprovantes e encaminha. Boa. Tem mais uma perguntinha pra você. Da Lívia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, meu nome é Lívia, tenho 18 anos. Oi, Lívia. Posso devolver um produto comprado que venha com algo estragado? Eu tenho muita vergonha. Ai, não pode ter vergonha, né? É, o estragado é o produto com defeito, né? É isso. Leva lá e conversa. Nada melhor do que a primeira ação ser uma tentativa de solucionar diretamente com a empresa. Em tendo dificuldade, busque aí os canais adequados aí pra encaminhar a sua reclamação. Com certeza, ele não pode ter vergonha, né? Não, de jeito nenhum. Tudo nessa vida tem um valor, né? E foi pago um valor pra isso. Não, e é um direito, né? Quer dizer, o Procon, quando ele começou a trabalhar há 40 e tantos anos atrás, não tinha o código, né? Então era tudo muito negociado. Hoje nós temos uma lei, e não é hoje, né? Nós já estamos falando de 30 e tantos anos aí, né? Nós temos uma lei que diz, olha, você tem o direito, isso não precisa ter vergonha porque é um direito. É um direito, então aproveite o seu direito. Lembrando só da internet, a gente tem um prazo, né? Não, aí a compra pela internet é diferente. Quando você compra fora do estabelecimento comercial, e aí não é só pela internet, é por telefone, pela internet, por catálogo, né? Você tem, ao receber, você pode cancelar a compra até sete dias após a compra, que é quando você se arrepende da compra em si, ou até sete dias após o recebimento. É quando o produto não corresponde à sua expectativa. Por quê? Porque o produto que você não acessa, que você não olha, que você não pega na mão na hora de comprar, você não sabe o tamanho dele, real. Você tem uma série de informações dele que não estão claras. Então quando ele chega, você fala, não, não era isso que eu queria, eu precisava de uma coisa maior. Então sete dias para rescindir o contrato. Sete dias após a compra ou sete dias após o recebimento. Perfeito. Você é muito boa, viu? Maravilhosa ela, né, gente? Aproveita, então, qualquer dúvida, Procon. Feliz ano novo e eu te espero mais vezes aqui. Ah, fique à vontade. É sempre um prazer poder trazer aí essas informações para o seu público maravilhoso aí. E eu que agradeço aí a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez. Beijo. Obrigada. Né? Falei para ela, para a Maria, que quando eu comecei aqui no jornalismo da TV Aparecida, ela foi uma das primeiras entrevistadas. Isso há mais de dez anos atrás, não é? É gostoso a gente rever as pessoas, né? Maravilhoso. Maravilhoso.